Uma ajuda para que pessoas com deficiência possam comprar equipamentos como cadeiras de rodas, próteses e até mesmo adaptar a casa para facilitar a vida. A linha de crédito específica para pessoas com deficiência já liberou de fevereiro de 2012 até novembro deste ano, 153 milhões e meio de reais em crédito. Francisco sofreu um acidente há 20 anos. Teve uma fratura na coluna que o deixou na cadeira de rodas. Mas, ao invés de limitar o dia a dia, a fatalidade motivou Francisco a mudar de vida. Ele virou atleta e precisou de um equipamento adaptado para competições. O equipamento foi financiado em 2012 por uma linha de crédito do Banco do Brasil. A linha de crédito Acessibilidade faz parte do programa Viver Sem Limites. Eu faço rugby em cadeira de rodas e precisava de uma cadeira de nível de padrão internacional. Tinha uma de padrão brasileiro e, por esse motivo, deixei de ir algumas competições fora por não ter o equipamento. A linha financia equipamentos como cadeira elevadora para domicílios, cama hospitalar, serviços de adaptação de veículos, órteses e próteses. A adaptação de um imóvel para pessoas com deficiência também é financiada, incluindo material de construção e projeto arquitetônico. O financiamento pode chegar a 100% do valor do bem ou serviço. O limite é de R$ 30 mil e as prestações são debitadas em conta corrente. De fevereiro de 2012 até novembro deste ano, a linha já disponibilizou R$ 153,5 milhões. E o crédito também pode ser financiado por parente ou amigo da pessoa com deficiência a juros abaixo dos praticados pelo mercado. Os beneficiários desse financiamento não podem ter renda superior a 10 salários mínimos. Então, quem tem renda de 1 a 5 salários mínimos tem os juros de 5% ao ano. E de 5 a 10 salários mínimos, juros de 5,5% ao ano. Veja bem que nós estamos falando de juros anuais, considerando o índice de inflação de hoje, estamos falando de taxa de juros negativa. É um prazo bem longo, exatamente com uma taxa de juros barata, exatamente para ter uma parcela muito baixa que se enquadre no orçamento do beneficiário com renda até 10 salários mínimos.